Oi, faz pose aí para imaginar uma foto sua. Vocês estão usando o fundo aqui, né? Meu papel de parede, né? É ótimo. É, eu acho que o senhor é rico, né? Porque toda vez, toda aula você troca de cenário. Oxi! Ou pobre demais, né? Não tem onde morar, né? Eu sou um sem teto. Vamos lá, começou a gravação, né? Bom dia a todos. Bullying à parte, né? Bullying gravado ainda, que é pior, né, Marília? Nós vamos dar... Desculpa, espero que o senhor corte. Não, eu vou... Eu vou te processar, brincadeira. Nós vamos dar andamento, né? A leitura do capítulo 5 e 6. Dessa vez, os nossos alunos escolhidos foram a Marília e a Letícia, né? Elas se candidataram por livre e espontânea pressão. E vamos ajudar. Lembrando que outros alunos serão escolhidos no decorrer do curso, né? Digamos assim. E eu espero que todos vocês consigam contribuir de alguma forma. É importante que vocês saibam que eu criei um Padlet, nem sei se é assim que fala, né? Para a gente postar os nossos resultados e as nossas impressões leitoras lá no... Sei lá, nesse aplicativo, nessa página compartilhável. E aqueles alunos que já falaram, vou pedir para vocês colocarem as contribuições de vocês, né? Os três primeiros grupos... As três primeiras duplas, na verdade, que já falaram. Vou pedir para vocês contribuírem. E aos demais alunos também vai ficar aberto para vocês postarem comentários, fotos, músicas. Aquilo que vocês acharem que, de algum modo, pode contribuir para o nosso debate. Eu já coloquei algumas coisas lá, né? Para a gente não deixar em branco totalmente. Então, eu já coloquei a música do Zé Ramalho e a da Pitty. Coloquei uma imagem que fala da droga soma e coloquei a capa do livro. E aí vocês fiquem à vontade para comentar e colocar os comentários de vocês lá também, tá bom? Nós estamos promovendo uma reflexão sobre o Admirável Mundo Novo. É importante que vocês saibam, né? Que essas leituras que nós estamos fazendo, né? Tanto o primeiro, o segundo e o terceiro ano, são super importantes para a gente desenvolver não só a nossa prática leitora, mas também um arcabouço intelectual que nos ajude, de alguma maneira, a lidar com as questões e as celeumas do dia a dia. Estou esperando o celular ligar aqui. Então, nós convidamos, né? Como já foi dito, a Letícia e a Marília para participarem. E aí eu vou promover aqui, vou propor para vocês uma breve reflexão sobre o que seria, né? No fim das contas, eu nem sei se vocês vão falar do Admirável Mundo... do Admirável Chip Novo ou do Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho e da Pitty, mas eu vou provocar vocês aqui com duas perspectivas, né? O autor... Oi, pode falar. Gilvan, posso... Você quer que eu coloque o seu documento que você fez? Ah, não, não precisa, Célia. Como elas já fizeram o slide, era só caso elas não tivessem feito, só a imagem, só. Tá bom, então. Tá bom? Então, assim, eu vou provocar vocês aqui com duas informações que talvez sejam pertinentes, e aí vocês começam, tá? Não vou entrar nas questões propriamente ditas, até para não antecipar e dar spoiler do capítulo de vocês, mas eu estava refletindo sobre o Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, que é uma música que ele interpreta e ele também é compositor, e o Admirável Chip Novo, da Pitty, que também é uma música que ela interpreta e ela também é compositora. E é interessante porque quando o livro foi produzido, ele foi publicado em 1932, havia duas perspectivas que controlavam o mundo e que depois desaguaram naquilo que vocês conhecem como Guerra Fria. Então, a gente tinha a União Soviética, que tinha passado pela Revolução ali em 1917, e estava propondo um modo de viver, uma nova perspectiva, uma utopia, para vivenciar uma nova realidade a partir do século XX, e a gente tinha os Estados Unidos como a grande potência que emergia naquela época. E aí, nessas duas músicas, a gente pode encontrar esses elementos. Então, no Admirável Gado Novo, que é a música do Zé Ramalho, a gente fala sobre o controle social. E tem um trecho da música que ele fala, que lá fora eles cuidam do normal. Esse trecho está intimamente vinculado ao estado de opressão e autoritarismo, ao estado de opressão e totalitarismo, ou autoritarismo, do governo de Stalin, que o normal era conduzido pelas forças militares, pela política, digamos assim. Então, quem saía dessa normalidade acabava sendo vitimada pelo estado. E no Admirável Gado Novo, que é a música da Pitch, a gente tem uma outra crítica, agora uma crítica ao fordismo, aos Estados Unidos, ao progresso tecnológico, a essa exacerbação na lida com a tecnologia e nesse culto ao progresso. Então, de um modo ou de outro, a gente encontra no Admirável Mundo Novo e nas duas músicas, que tem mais músicas, mas nessas duas músicas que desaguam diretamente no cancioneiro brasileiro, críticas a esses dois estados que cada um a seu modo propunham coisas que acabaram desaguando em processos bastante perigosos. Então, no caso do Admirável Gado Novo, me parece que a crítica está mais ligada, mais direcionada ao estado russo, ao estado soviético daquela época. E no caso do Admirável Chip Novo, a gente tem um olhar um pouco mais voltado para esse culto à tecnologia, ao progresso, e quem representava muito bem a época, esses dois aspectos desse positivismo, eram os Estados Unidos. Então, de um modo ou de outro, ela é uma crítica ao capitalismo, à individualidade exacerbada do capitalismo e ao coletivismo esvaziante do socialismo. Então, a gente consegue encontrar no Admirável Mundo Novo uma crítica que reverbera tanto à esquerda quanto à direita, digamos assim. Essa é a minha provocação, eu estou apresentando para vocês alguns elementos aqui, há outros muitos elementos, a partir do capítulo 6, as coisas começam a mudar, eu acho que vocês perceberam agora, eles fazem uma viagem, no spoiler, please, né? Mas é interessante que agora o livro vai dar uma virada bastante interessante e agora o bicho começa a pegar, né? Em linguagem mais coloquial, digamos assim. Então, as meninas agora estão com a tribuna aberta, fiquem à vontade, eu não sei como vocês decidiram fazer essa leitura, mas a palavra está com as senhoritas, tá bom? Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Olá. Olá. Primeiro, amiga, eu te falar, você falou boa tarde. Boa tarde, agora a palavra da Marília. A gente dividiu em os dois capítulos, cada uma ficou com um, e daí se faltar alguma coisa, a gente vai se completando, assim. É importante, é importante, então vai começar pela Marília e depois a Letícia, é isso? Isso. É importante que os demais alunos fiquem à vontade também para participar durante a apresentação delas ou ao fim de cada uma das apresentações, fiquem à vontade também para participar, tá bom? Verdade, gente, pode falar isso. E aí, vamos... Mandem ver, meninas. Se vocês tiverem dúvida, também pode perguntar, tá? É isso, eu vou começar aqui. No capítulo quinto, foi no feriado do Ford e tal, e aí tem alguns esportes para o pessoal lá se divertir. Mas o Bernard, ele não participou da festa, não, ele não participou dos jogos e tal, e ele escolheu para ir para a festa. Então, se vocês tiverem pedido na leitura, vai dar uma atualizada aí. Então, vamos lá. No começo do capítulo, eles começam com a Lenina e o Henry conversando. Eles estão dentro do helicóptero e tal. E aí, eles já começam falando sobre a questão deles serem pessoas úteis até depois da morte. Que é assim... Como assim? Como posso explicar? Nos corpos deles, tem aquele negócio de crementação, né? Que é tipo, os cestos dos corpos deles ajudam no crescimento das plantas. E aí, tem uma parte até que... que tem um livro até, tem um trechinho que ele fala assim... Peraí, deixa eu achar para vocês. Ele fala assim, o Henry fala para ela, quem quer que fosse foi feliz enquanto viveu. Ele fala isso da questão que tipo assim, a Lenina, ela fala do... dos espiões. Como que é nome, mano? Espicilão. Que eles trabalham lá por perto. E aí, ela fala que sente dó deles. Já o Henry, não. Ele fala que eles estão assim porque querem. E eles estão passando de helicóptero em cima. Vocês estão entendendo? Eles estão conversando sobre a crementação. Mas aí, eles estão falando sobre outros assuntos também. Dá para entender? É a hora que vocês falam sim ou não? Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo? Está. Aí, é... Aí, tá bom, tá suave até aí. Eles estão conversando e tal. Aí, tudo bem. E aí, eles falam sobre... Eu estava lendo o capítulo e eu senti que eles que estão ali, né? Eles são meio que o tempo todo obrigados a serem felizes ou parecer felizes. Porque, é... Tipo assim, é... A questão da morte é algo triste em si. Mas, ele foi lá, o Henry foi lá e falou, quem quer que fosse, foi feliz enquanto viveu. mas, como você pode falar aí, tipo, disso pra alguém que morreu, sabe? E aí, depois disso, é... Eu senti isso quando eu li. Porque, depois também, é... A Lenina fala, tal, mas, eu senti isso quando eu li, tal, e... Eu senti também que a Lenina, ela sente por aquelas pessoas que morreram, que estão ali, sendo cremadas, mas o Henry não sente, ele é uma pessoa mais insensível, entende? E aí, tá tudo de boa. Aí, também, tem um fato importante, que foi a festa da solidariedade do Bernard. Foi assim, é... Toda quinta-feira, em 15 em 15 dias, tem uma festa que eles celebram a questão do Ford. E... Tá bom. Escolham... São 12 pessoas que são escolhidas, que vão lá e participam das festas. Essas 12 pessoas que estão lá, elas... Elas estão lá, né, na festa, se divertindo e tal, mas aí, eles fazem meio que uma celebração. Eles cantam, bebem, tal, e, tipo assim, eles estão bebendo e eles fazem meio que um... um pacto, né? Eles estão lá, bebendo, e eles falam assim, vou... na mesma taça, uma... as 12 pessoas vão beber na mesma taça. E as 12 pessoas bebem. E aí, eles cantam, todo mundo cantam de boa, e na primeira música até que eles cantam, eles falam que querem se transformar, que eles estão ensinando pela vinda do Ford, que eles querem sentir a presença do Ford, e tá todo mundo avançado pra sentir a presença dele. E na terceira vez, e eles cantam essa música várias e várias vezes, mas na terceira vez que eles estão cantando, as pessoas falam que estão escutando ele chegar, e todas as pessoas começam a sentir a presença dele, entende? Mas o Bernard não sente, mas ele finge que sente, né? E tá todo mundo lá, tal, se divertindo, sentindo a presença dele, mas aí depois o Bernard ele se sente uma pessoa extremamente horrível, porque ele não sentiu aquilo tudo, mas eles estavam ali fingindo, tipo, fingindo a presença, tal, a gente não sabe se as outras pessoas estão fingindo sentir a presença do Ford ou sentiu mesmo, mas o Bernard fingiu, eita, fingiu, sabe? E aí vem aquela questão de novo, das pessoas fingirem que estão sendo felizes e serem meio que, vamos dizer, ensinadas a serem felizes o tempo todo. E aí, depois disso, ele se sente uma pessoa, até porque no último parágrafo, é só ele se lamentando, se sentindo uma pessoa invisível, se sentindo uma pessoa ruim, se sentindo uma pessoa isso e aquilo, só se auto-menosprezando, tudo sabe, e é isso. Bom, eu posso comentar algumas coisas aqui, Marília? Não. Mentira, pode falar. Você falou desse encontro solidário que eles fazem, né? Eu acho que tem uma parte desse encontro solidário que é importante mencionar, até por uma questão de dar continuidade a uma reflexão que a gente estava trazendo, que ele deságua no ato sexual, né? É uma orgia que eles fazem, não é isso? e inclusive fica bem claro, né? Eles estão fazendo uma espécie de ritual ali, ao Ford, e esse, o final, né? A culminância desse ritual é uma orgia sexual. E é bastante interessante pensar porque, como foi dito nas aulas anteriores, o sexo, ele acaba servindo, ele acaba tendo uma função social, sobretudo política, né? Uma função de compartilhamento das experiências e do esvaziamento do ser, né? Então, quando isso acontece, deságua-se num ato sexual. Outra coisa que é interessante também, né? Que você acabou citando indiretamente aí, é que fala um pouquinho da vida da Lenina e um pouquinho da vida do Bernard, né? De maneira bastante estanque. Então, fala um pouquinho da Lenina, um pouquinho do Bernard, e aí já pula para uma outra cena. E aí tem mais uma coisa que eu achei bastante curiosa, né? Que está no começo desse capítulo, e aí eu estou propondo para vocês pensarem, tá? Não tem muito a ver com a interpretação do texto, é quase uma viagem minha aqui também, né? Sem soma, diga-se de passagem, que quando ele fala que eles estão sobrevoando ali, passando por cima dos barracões das castas inferiores, os trabalhadores entram em trens rápidos e saem, né? E é interessante pensar, porque naquela época não existia trens rápidos, né? Como a gente tem hoje, né? Será que eu posso dizer que o Huxley, ele previu o trem bala? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer também, porque o que seria um trem rápido, um trem monotrilho que fosse numa grande velocidade? Até então, não havia referência para isso, porque eles não tinham, o trem bala veio bastante tempo depois. Então, é bastante interessante perceber que esses autores, essas distopias, eles, de algum modo, sobretudo, o Huxley, ele previu muita coisa que ia acontecer, quase um profeta das décadas vindouras aí. É interessante, Marília, o que você falou. O que você diria, Marília, sobre o Bernard? Qual a sua opinião sobre ele nesse capítulo? Ah, eu não sei, eu achei ele meio que, tipo assim, ele apareceu bastante até, mas sei lá, eu achei ele meio insensível. Sensível, você disse? Uhum. Ah, exatamente. Beleza, tá ótimo, Marília, obrigado pela sua participação. Valeu. Isso. E aí, Letícia, tá aberto, você quer falar alguma coisa, Célia? Eu sei que eu posso. dava para se notar coisas bem relevantes, igual eu já tinha notado sobre o trem, bala que eu tinha notado aqui com os meus estudos, e essas festas que eles faziam, com essas, tomava pírola, soma da alegria, para poder estar sempre na mesma condição do outro, né? Mesmo assim, eles alteravam entre eles, não eram, verdade? Sim, sim, exatamente. Sim. Teve até uma parte que eu falei para o Letícia que parecia que eles estavam drogados, que eles estavam tomando até, né, a soma, e aí tem a parte que eles estão falando que eles estão com um sorriso radiante, isso, aquilo, e não sei o quê, que estão muito felizes, nossa, parecia que eles estavam drogados. Então, aí quando fala sobre, também sobre a cremação, né, e eles falam que o P2 lá, 90% dos corpos adultos pesavam 1,5 kg desse P2, eu achei bastante interessante também, e assim, não se perdia tudo, tudo não se perdia ainda, achei bastante. quem é isso? Sério, é interessante, a Marília também acabou citando e eu acabei esquecendo, mas é importante pensar que nessa fala do Henry, né, o Henry estava passeando com a Lenina, a gente percebe ali um conflito entre duas percepções de mundo, né, que é o utilitarismo e a sustentabilidade, o mundo sustentável e o mundo utilitário. A sustentabilidade vai apontar na direção de não danificar os recursos naturais, né, então o corpo do morto, né, acaba se tornando, acaba se transformando em gás ali durante o processo da cremação e acaba servindo a alguma coisa, esse é um ponto sustentável. Mas aí tem uma fala do Henry que ele diz assim, é muito interessante você pensar que até na sua morte você contribui para o bem-estar geral, para o bem comum, para o bem social. Esse outro aspecto, ele é bastante importante a gente pensar que tem sobre ele uma perspectiva utilitarista, de que a vida precisa estar o tempo inteiro cumprindo uma função. Então percebam que há uma dicotomia bastante sensível, uma linha tênue entre uma vida preocupada com o bem social e uma vida útil ao bem social. Essas duas coisas, embora elas sejam muito parecidas, elas podem desaguar em coisas diferentes, como o vazamento do sujeito, tornar o sujeito um autômato cujo valor só se dá por aquilo que ele pode fazer. Então, nesse processo existe uma dicotomia bastante problemática que é separada por uma linha muito fina entre o que é sustentável e o que é útil. Essa noção utilitarista, utilitária da vida, ela está muito ligada a esse positivismo lógico, sobretudo americano. Enquanto essa noção sustentável de mundo, ela está muito ligada a políticas de Estado. Vamos gastar menos dos nossos recursos naturais para que eles durem mais. Então, é bastante interessante você ver que até nisso, como a Célia e a Marília disseram, o Huxley percebeu a coisa toda. Ele fala, Célia, acho que chega a 98%, me corrijam se eu estiver errado, do corpo é reaproveitado ao se transformar em gás. Isso é muito complexo, porque, por um lado, ajuda, por um lado, ajuda nas plantações e tudo mais, mas, por outro, também, dá à vida um sentido fora de si mesmo. Ela só é útil quando ela serve a alguma coisa. Então, é bastante interessante a gente pensar sobre essa perspectiva também. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode fazer uma análise. É interessante vocês fazerem também um paralelo, e aí não tem nada a ver com os capítulos que vocês estão lendo, com aquele filme do Chaplin lá, eu já citei na primeira aula, os tempos modernos, do sujeito que fica o tempo inteiro produzindo, produzindo, e ele acaba se perdendo ali naquele processo. De tanto que ele produz, ele acaba se perdendo, se esvaziando e se tornando um autômato. Ele só serve para trabalhar. Essa é uma perspectiva que está muito presente nas dicotomias, desculpa, nas ditaduras dessas distopias. Porque, se por um lado, o sujeito é influenciado pelo contexto, por outro lado, ele também influencia o contexto. Então, é uma relação bastante interessante, o sujeito é influenciado e ele influencia. O que esses governos autoritários fazem, sobretudo nessas distopias ficcionais? O sujeito é alterado pelo contexto, mas o governo cria meios e métodos de não permitir que o sujeito altere o contexto. Então, uma relação que era mútua, ela se torna uma relação de via única. Então, só o sujeito é alterado pelo contexto. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo inteiro a Lenina fica repetindo jargões, ela fica repetindo frases feitas, frases prontas, que ela aprendeu durante o processo de hipnose. Eu esqueci o termo que eles usam para o processo de hipnose, eu tinha até anotado aqui, mas o tempo inteiro, quando eles estão discutindo, a Lenina fica repetindo sem... Ô, professor! Oi, pode falar. Tem aquela parte que ela fala assim, como é que é, mano? Que elas falam assim, calma aí, deixa eu achar. Que eles falam, atualmente, toda a gente é feliz. E aí, eles falaram assim, essa frase foi repetida 150 vezes toda vez que eles iam dormir. Alguma coisa assim. Exatamente. Tá falando a questão disso? É, exatamente. O termo é hipnopédia. Eu esqueci o termo, eu anotei e não sei onde coloquei. Mas é o processo no qual eles ouviam a frase sendo repetida todos os dias durante muito tempo. É o condicionamento, né? Para que a pessoa não fique infeliz. Ela vive guiada a partir de jargões que foram colocados ali inconscientemente na cabeça da pessoa. E é interessante a gente pensar nisso sobre essa perspectiva, né? de que, às vezes, a gente se deixa levar pelas frases prontas, pelos jargões, por aquilo que está sendo sempre dito. Então, é bastante importante a gente pensar que isso não está presente só no processo de hipnose auditiva do Admirável Mundo Novo. Isso, às vezes, acontece com a gente também. A gente repete uma frase sem, de fato, pensar nela. A gente só repete porque é, talvez, a mais conveniente. E nessa conversa, entre aspas, conversa, uma discussão entre o Bernard e a Lenina, aparecia o tempo inteiro ela repetindo essas frases prontas e falando para ele toma um pouquinho do Soma, né? Toma um pouquinho do Soma. E aí, Marília, entra no que você falou, que é a felicidade artificial, né? É o artificialismo da felicidade. O sujeito não é feliz em si mesmo. A felicidade não é um processo existencial. A felicidade, ela acaba vindo de fora para dentro porque ela se dá por meio tanto do condicionamento, dos dois processos de condicionamento, quanto pela droga que é a anestesia, as inquietações, né? E a gente precisa pensar nisso. Será que uma felicidade artificial é de fato uma felicidade? Isso nos leva a um comentário que o Moisés fez numa outra aula, na aula anterior, né? Quando o sujeito cria métodos ou usa substâncias para fugir daquela condição na qual ele está, ele está, de alguma forma, trazendo essa felicidade de fora para dentro. Felicidade aqui, entre aspas, né? Mas tentando anestesiar e escapar daquela crueza da realidade que às vezes não é tão espiosa, né? Tão hostil. Então é bastante importante a gente pensar em qual condição nós estamos quando a gente pensa na felicidade. Será que é possível existir de fato uma felicidade que acontece de fora para dentro? Ou essa felicidade artificial, ela não pode ser chamada de felicidade? Bom, senhores, essas questões vão ficar para a gente discutir durante todo o tempo, durante bastante tempo, durante o ano, durante o final do semestre e para a vida também, tá bom? Eu acho que é isso do capítulo. Muito obrigado, Marília, pela sua contribuição. Essa questão do Bernard é bastante importante, né? Do Bernard estar o tempo inteiro se colocando contra, estar estranhando. E agora a gente vai ouvir nossa amiga Letícia. Fique à vontade, Letícia. Então eu vou começar falando os pontos altos do capítulo mesmo que aconteceu. Então, esse capítulo, eu acho que se eu fosse resumir esse capítulo numa palavra, na verdade o livro todo, mas esse capítulo principalmente, em manipulação, porque o capítulo ele reforça bastante como que eles eram manipulados e principalmente a Lenina tentando fazer o Bernard se manter naquele ritmo que todo mundo estava porque eles eram condicionados para isso. Então, no início do capítulo, eles estão fazendo um passeio de helicópteros, os dois. E o Bernard quer ver o mar, quer sobrevoar o mar e ela fica muito agoniada porque ele fica em silêncio e ela fica falando que ele é esquisito, que ele não gosta de música, entre outras coisas. Aí o Bernard, ele vai pedir para ele poder visitar a reserva dos selvagens, que é basicamente onde ficam as pessoas selvagens, entre aspas, que seria a sociedade que a gente conhece hoje seriam os selvagens, no livro, na utopia. E eu não lembro o nome do carinha lá, mas o cara que tem que dar o cara que tem que liberar para ele poder visitar a reserva dos selvagens, dá uma bronca nele, fala que ele precisa se comportar que nem as outras pessoas, porque ele está fugindo do normal. E o normal, ele até chega a usar essa palavra, seria agir de forma infantil. E o Bernard está sendo muito adulto, muito sério, e ele briga com ele por causa disso. E no final do capítulo, o Bernard e a Lenina chegam, acho que é no Novo México, que é onde eles vão visitar a reserva dos selvagens. Daí tem um cara lá no hotel que ele fica contando para eles como que vai ser a visita, e ele fala que tem acercas elétricas em volta da reserva, que quem tentasse sair pelas cercas morria, até quando eles estão sobrevoando para chegar, o piloto vê uns corpos de animais que chegaram perto da reserva e ele acha engraçado, perto da cerca, e ele acha engraçado eles mortos lá, esturricados. E uma outra coisa que tem bastante no capítulo, durante o capítulo todo, são as repetições dos lemas. Toda vez que a Lenina fala uma dessas frases prontas que eles ouviam repetidas, o Bernard fala quantas vezes eles repetiram. A Lenina nem percebe isso, mas conforme a gente lê, a gente vai vendo. Eu até demorei um pouco para perceber que era disso que se tratava os números que ele falava, mas ele sempre fala quantas vezes eles tiveram que repetir aquela frase para aguardar e ficar condicionado a fazer aquela frase explicitar. Agora, os pontos altos, como eu disse, principalmente as manipulações que ficaram mais explícitas por meio dos lemas que a Lenina falava toda hora e também das músicas. As músicas, elas são bem, não sei se nacionalistas seria a palavra certa, mas bem patrióticas e também a soma que é a droga da felicidade que vai levar ao condicionamento. Nessa hora, quando, na verdade, desde a primeira vez que falou da soma e falou sobre a droga da felicidade, eu lembrei dos livros do Pedro Bandeira e que ele tem alguns livros que são sobre drogas que forçam um comportamento na pessoa. Tem a droga da obediência, na verdade foi o único que eu li, mas tem outros também nessa mesma linha de desenvolvimento, mas eu lembrei da droga da obediência que foi o que eu li. E tem essa frase que quando o indivíduo sente, eu coloquei errado, quando o indivíduo sente, a comunidade treme. Então, toda vez que a Lenina falava que o Bernard era esquisito, basicamente, o que ela queria dizer era que ele sentia coisas e isso era meio que fora do padrão que era esperado das pessoas. Então, o Bernard, ele era basicamente um esquisitão, ele era um problema, né, para as outras pessoas. Tanto que, tipo, ninguém gosta dele, só ela. ela é a única pessoa que se aproxima dele. Ela e mais aquele cara que ele se identifica com ele, eu não lembro o nome dele, mas alguma coisa com H, e, tipo, os dois se identificam muito nisso, de se sentirem fora da sociedade, se sentirem excluídos, e eles conversam sobre isso. então, esse indivíduo que sente, que é o Bernard, é basicamente o indivíduo que questiona, principalmente, sobre ter que tomar a droga, ele falou várias vezes da soma, mesmo assim, ele toma, quando a Lenina pressiona ele, ele toma várias vezes a soma. Então, ele é esse indivíduo que sente, que questiona, e que é um problema. Mas, essa manipulação, que é feita desde quando eles nascem, até nos primeiros capítulos tem aquela questão do choque nos bebês, também do livro, com as folhas, com as plantas, e os animais. Então, desde de bebês, eles já são manipulados. Mas, essa manipulação, ela, embora ela seja externa, com o decorrer do tempo, dá para a gente perceber que é uma coisa individual. Até se a gente comparar com a nossa sociedade, a manipulação que vem da mídia, ela vai para todo mundo, basicamente. Ela é em massa. Mas, o objetivo é atingir a gente individualmente. Porque, até o escritor fala no prefácio do livro, que a única revolução verdadeira é a revolução pessoal. Então, o objetivo, a mesma coisa com a manipulação. O objetivo é que as pessoas sejam manipuladas individualmente, para manter o grupo também manipulável. E, uma prova disso, é a relação que as pessoas têm com o Bennett. Como ele é o esquisito, e o excluído, é como se o próprio grupo desse, tipo, uma forma de auto-eliminar ele. Não precisa vir os chefões, entre aspas, que estão manipulando, para tirar ele de cena, assim, porque ele está atrapalhando. O próprio grupo já deixa ele excluído, de tão manipulados que eles estão. e, por último, eu coloquei que as alusões que eu tive durante a leitura, que foi principalmente com seitas, porque, basicamente, a estrutura de uma seita é conseguir manipular as pessoas individualmente, para manter o grupo manipulável. e também até esse fato deles seguirem a Ford, adorarem a ele, e a maioria dos lemas serem ligados ao Fordismo, tipo, principalmente um canoteio, como é que eu vou achar aqui? Ah, que o progresso é maravilhoso, que tudo de tecnologia para eles é progresso e a coisa mais importante de tudo é tecnologia. Então, me lembrou bastante essa questão de seitas. a mídia, que eu já falei, que é o objetivo também de manipular. E uma parte que me lembrou a colonização foi bem no finalzinho, não teve muito tempo falando sobre isso, eu acredito que o próximo capítulo seja sobre isso, mas bem no finalzinho do capítulo 6, quando o Banner chega na reserva dos selvagens, me lembrou bastante a questão da colonização, como se a sociedade utópica fossem os colonizadores e os selvagens fossem o povo que seria colonizado. Porque em todo momento eles insistem que eles são bonzinhos, eles são tipo as pessoas selvagens, entre aspas, eles são bonzinhos porque eles são meio controlados com violência, eles falam das bombas que eles já atacaram neles. Então, me lembrou a colonização, que é basicamente você dizer que esse povo é selvagem, eles precisam ser colonizados porque eles precisam de progresso. E é basicamente, exatamente a mesma coisa, na verdade, que os alfas afirmavam com relação aos selvagens e até uma coisa que dá para comparar é da estrutura colonizadora, o fato de ser uma coisa, eu não tenho certeza ser essa palavra, mas está mental, que tipo, você nasce numa posição, por exemplo, você nasce um alfa, você vai ser um alfa para sempre, você nasce um y, você vai ser um y para sempre. Então, me lembrou bastante essa relação de colonização. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa aí? A senhora está aberta, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Os demais leitores, fiquem à vontade. Ninguém? Letícia, você lembra do... Eu vou perguntar então. Tem um momento em que o Bernard está insistindo para que a Lenina ande com ele, faça um passeio com ele e a Lenina está falando não, mas isso não tem graça, a gente precisa fazer alguma coisa. Você lembra desse trecho? Lembro. O que você acha? E por que você acha que o Bernard estava insistindo tanto para fazer alguma coisa que não fosse, que não estivesse dentro desse lazer condicionado e a Lenina acaba dizendo que não, que eles tinham que fazer? Aí, pelo que eu lembro, a Lenina acaba convencendo ele a irem assistir uma luta, não é isso? Isso, eles vão assistir uma luta feminina, alguma coisa. Por que você acha que o Bernard insistia tanto nessa questão? Então, ele fala naquela parte sobre relacionamento deles que era muito infantil porque eles não tinham meio que uma relação além de sexo, tipo, ele falou sobre isso porque ele queria se ligar aos sentimentos mesmo, tanto que ele fala que ele gostaria de conversar mais com ela e que na caminhada eles poderiam conversar, só que a Lenina fala conversar sobre o quê? Então, tipo, eles só têm uma relação baseada no sexo e também um pouco no oportunismo no caso da Lenina porque ela só decide ir à viagem com ele porque a outra opção que ela tinha era um lugar chato que ela já tinha ido e que ela não gostava. Então, ela fala, ah, eu vou com o Bernard que é chato, chato, assim, mais ou menos, ela gosta e desgosta dele toda hora, mas nessa hora ela estava desgostando e ela diz, eu vou com ele que embora ele seja chato o lugar é legal e o outro menino lá que era legal ia para um lugar chato, então, ela prefere com ele. Tem um momento também, Letícia, em que a Lenina fala para o Henry que eles vão passear, né? E aí o Henry fala alguma coisa sobre o Bernard, né? Ele fala que o Bernard não está, não se adequa aos condicionamentos e por isso ele é estranho, porém inofensivo, né? E aí ele diz que ele é como um rinoceronte, ele não consegue aprender novos truques, né? Isso. E aí é interessante pensar nessa parte, eu não sei o que vocês acham, que ele fala assim, ele é um cara que não vai aprender coisas novas e ele só está aqui ainda porque ele é um profissional competente, porque senão ele já teria sido tirado, né? Do cargo que ele está à frente ali e é interessante pensar, né? Porque o anormal é o sujeito que não se condiciona, né? Então se o sujeito não entra no padrão, ele é tido como alguém anormal. É bastante interessante pensar nisso, né? Então quem não está dentro do padrão é alguém que é tido como anormal. Só que a pergunta que eu te faço é o seguinte, será que algum normal já mudou a realidade, né? Só que eu não posso dizer que todos os homens que revolucionaram o mundo, que mudaram o mundo de algum modo eram tidos pelos seus pares como pessoas anormais? O que você acha? Com certeza. Será que a gente pode dizer que foram os normais, né? Que salvaram o mundo? Parece que não, né? Tem que ser anormal. Interessante pensar nisso também. Então, para fugir da realidade, no caso da normalidade deles ali, que era basicamente obedecer sem questionar, sem pensar, sem sentir nada. Então, para ter uma revolução, só questionando, e assim, ser tratado como esquisito e excluído, e anormal. Interessante pensar isso, né? Tem um momento, eu não sei se vocês lembram desse recorte, em que o Bernard, ele está tendo uma conversa com a Lenina, uma discussão com a Lenina, e ele diz assim, olha, eu até anotei aqui, ele faz a seguinte pergunta para ela, é uma pergunta retórica, mas ele diz assim, o que aconteceria se eu pudesse, se eu fosse livre e não escravizado pelo meu condicionamento? O que aconteceria se eu não fosse condicionado? Será que de fato eu seria livre? E aí, nesse momento, ela fica totalmente constrangida e ela começa a insistir para que ele tome a droga e para que ele pare de fazer esses comentários. É interessante pensar que o Bernard, talvez inconscientemente, ele faz o que a gente chama de exercício maiótico. Ele começa a fazer perguntas para a Lenina, que são perguntas bastante incômodas. e a Lenina, ao invés de reagir pensando nessas questões, ela vai na direção que você apontou, ela vai para os lemas, ela vai para as respostas prontas. E ele, à medida em que ele intensifica o questionamento, ela começa a entrar em pânico. Ele começa a fazer várias perguntas para ela que ela não pode responder, que ela não consegue responder porque ela só é capaz de responder dentro dos limites desse condicionamento. E ela começa a mandar ele parar e ela fala que... Aí tem uma hora que ela fica um pouco estressada com ele e aí ele acaba desistindo e eles voltam e consumam o ato sexual novamente. E ele se droga de novo. É isso que eu falo. Eu ia falar exatamente isso. Ele acaba se rendendo. Ele tenta de várias formas, mas ele acaba se rendendo durante o processo. Esse exercício do Bernard, ele é bastante interessante para a gente pensar em algumas coisas também. de quando o sujeito traz esse questionamento à tona ou ele critica essa normalidade, a maneira como as pessoas lidam com aquele que se coloca, aquele que questiona a normalidade. Isso vai até um pouco com relação à nossa última aula. A nossa última aula de sociologia, quando a gente fala ali um pouquinho do homem que escapou da caverna. O homem que escapa da caverna, quando ele volta, ele fala, não, galera, é tudo diferente. Não tem nada a ver com isso daqui. O mundo é outro. E aí o que os amigos dele pensam dele? Nossa, não é possível. Saiu só um pouquinho e já desandou. Então, percebam, eles têm um padrão aí. Todo aquele que critica a normalidade, ele é tido como um párea. E o Bernard, pelo que a gente está percebendo, ele é esse sujeito que critica a normalidade, que todos acabam, como você falou, acabam isolando ele porque ele é o cara que incomoda e ele também é o cara diferente, mas ele acaba sendo, pelo menos até agora, o protagonista da história também. Embora ele seja aquele para o qual as pessoas menos dão importância e aquele que as pessoas sempre tratam mal e que as pessoas tentam de alguma forma isolar, é ele o sujeito que tem feito aquela sociedade repensar os seus hábitos. Ainda não fez totalmente, mas o fato dele ser um sujeito incômodo é bastante interessante também. Então, eu acho que essa parte é bem interessante. Essa questão de você usar o exemplo da colonização também eu achei bem interessante. É quando eles chegam lá, muito bom exemplo, parabéns, gostei bastante do exemplo. Eles chegam no lugar e aí o cara fala, não, mas eles são inofensivos, porque eles já sabem como funciona e as bombas já caíram aqui e tal. E eu acho que esse trecho, esse seu recorte, ele é muito importante, não só para pensar o admirável mundo novo, mas para pensar o contexto histórico que você tratou aí. Achei bem legal essa sua referência aí e eu não tinha pensado nela ainda. Vocês têm mais algum comentário para fazer, Marília, Letícia? O único comentário é que o professor da história pira quando eu escuto isso. É, muito legal, né, Ari? Eu estava assim, estou ouvindo, estou aqui de penetra, até mesmo para pegar base para a minha eletiva que eu estou perdido e gostei muito, gostei da participação das duas meninas. Só queria ver mais esse terceiro questionando, porque ficou só as meninas falando, mas precisava que os demais alunos participassem, mas foi show, as meninas estão no parabéns, ou melhor, vocês estão no parabéns. Muito legal, eu também gostei bastante dessa referência que a Letícia trouxe, é uma referência da história, isso mostra que eles estão se apropriando dos conceitos das disciplinas e fazendo esse diálogo que é tão importante. Isso é bastante interessante e também me alegrou ouvir ela trazendo esse exemplo histórico. Eles têm feito isso durante todas as apresentações, ainda bem, né, sejam com referências históricas, sejam com referências culturais, referências pop, essa ideia, né, que a discussão, ela transite pelas muitas áreas do conhecimento, que o conhecimento que vocês têm, o conhecimento que vocês adquiriram durante a vida até aqui, sirva nesse contexto para ajudá-los a pensar essas questões também. Vamos lá, pessoal, se alguém tiver mais alguma questão em aberto, fique à vontade, os palestrantes das palestras anteriores também, a Bispo, o Daniel, o Moisés, o Serqueira, fiquem à vontade também. Alguém tem mais algum questionamento a fazer? A Célia também. Você também, Ari, se quiser falar, fique à vontade. Mais algum questionamento? Célia? Não, foi... Estou satisfeita com a exposição delas e a sua complementação, está muito bacana. Realmente, o livro está despertando a vontade de ler, igual você falou, né? Então, assim, eu leio pouco, na verdade. Eu estudo mais matemática do que leio. Então, assim, eu estou gostando bastante do livro. Ô, professor, eu queria te perguntar uma coisa. Isso que eu falei de quando você manipula uma massa e daí a massa mesmo tira o que tiver de errado ali. Tem um nome, não tem? Eu lembro que você falou numa aula disso, mas eu não lembro o nome. Você manipula uma massa e a massa exclui o diferente? Isso. Eu não consigo nem recordar do exemplo, Letícia. Eu acho que foi numa das aulas que a gente... Foi uma das primeiras aulas, né? Online, não foi isso? Mas eu não lembro. Eu lembro o que você falou, mas eu não lembro quando. Eu não consigo lembrar. Professor, a única coisa que eu me recordei ainda, que eu ia falar agora, foi que o senhor até tinha conversado, citado, voltando na parte que o senhor fala do conto da caverna, do mito lá da caverna. O novo espanta, né? O novo, ele espanta, as pessoas e as pessoas acabam não acreditando no novo ou excluindo ou banalizando quem vem com o novo, né? É, exatamente. Ótimo exemplo. O novo, ele é sempre um desafio, né? Quando a gente está adiante do novo, a gente precisa repensar as práticas, né? E esse momento, esse movimento de repensar as práticas, ele é sempre desafiador, né? Porque, sobretudo, nos dias atuais, né? Em que há a pretensão de que todo novo é bom, né? Por causa, até dessa noção de progresso, desse culto ao progresso, a gente imagina que toda novidade é boa. E isso não é verdade. Algumas novidades, elas nos levam a caminhos bastante tortuosos. Então, a gente não sabe muito bem lidar com o novo, né? A gente não sabe se acolhe, a gente não sabe se rejeita, mas existe uma questão quase que instintiva nossa com relação ao novo, que é, de algum modo, rejeitar esse novo. Porque esse novo vai nos obrigar a repensar a nossa própria realidade. E, à medida que a gente repensa a nossa realidade, a gente se vê obrigado a se repensar também. E, quando a gente se repensa, a gente percebe que muitas das nossas certezas estão firmadas em castelas de areia, né? Elas não estão firmadas em bases sólidas. Elas estão firmadas num terreno movediço. Então, a gente tem muito medo do novo, em certo sentido, quando esse novo não está dentro de um determinado contexto, porque esse novo pode nos obrigar a nos alterar. Eu acho que a gente pode usar como exemplo, baseado nisso que você falou, essa nossa realidade de agora, né? Esse período de isolamento social, essa mudança na dinâmica da aula, essa mudança no modo como a gente estuda, no modo como a gente está vivenciando a nossa realidade, porque, de um modo ou de outro, nós nos vemos obrigados a mudar, né? Porque não era uma coisa que estava a nossa escolha. A gente teve que fazer e pronto. E, à medida em que a gente teve que refazer, a gente teve que se repensar enquanto aluno, enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto filho. Então, o novo, ele acaba causando essa estranheza. E ele sempre nos inquieta. Quando é um novo esperado, a gente lida um pouco melhor com ele, porque a expectativa nos condicionou e nos vacinou aquilo, né? Então, não vem com tanta força. Mas, quando é um novo repentino, como é o caso do homem que sai da caverna e depois retorna, como é o caso de uma pandemia, ou como é o caso do Bernard, né? Que está começando a colocar as asinhas de fora, esse novo, ele acaba constrangendo. não só o sujeito que vivencia a questão, mas também as pessoas que estão ao redor, né? Então, de certo modo, é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva. Ótimo exemplo também, né? Fica à vontade, Célia, para falar. Não, pode continuar, Silvia. Está ótimo. Bom, então, acho que a gente pode se encaminhar para o fim, né? Se alguém tiver mais um comentário, fica à vontade. Quero parabenizar as duas meninas, a Maria e a Letícia. Mais uma vez, vocês tiraram, o exemplo é meio extremo, vocês tiraram o Leite de Pedra, né? Porque, principalmente o capítulo 5, em que ainda não houve a mudança, em que não houve essa viagem para o Novo México, ele é mais um processo de continuidade e de apresentação das personagens que o Huxley faz, né? Então, não tem tanta coisa assim para tirar. Você tem algumas indagações ali, mas a coisa está mais ou menos continuando dentro de uma mesma sequência que o 3 e o 4. No 6, a gente já tem essas novidades, né? E aí a gente já começa a pensar sobre uma outra perspectiva, essa questão do condicionamento, de não ser civilizado. Ah, os selvagens, eles precisam ser educados pelo povo civilizado. Então, a gente tem aí várias perspectivas históricas e várias correntes filosóficas em voga e parabéns às duas meninas, gostei bastante da apresentação de vocês. Muito obrigado por terem aceitado o convite, que não foi sob pressão, né, Célia? Foi super tranquilo, convite super amigável, né? Foi tranquilo. Totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo, né? A gente, pedagogicamente, a gente jamais faria pressão em vocês, claro. E muito obrigado pela participação, gostei bastante, foi bastante esclarecedor. Vocês fizeram uma leitura bastante diferente da minha e muitas coisas que vocês disseram eu não tinha nem pensado. Isso mostra a maturidade da parte de vocês nos exemplos que vocês trouxeram à tona. Parabéns, meninas. Foi um prazer estar essa tarde aqui com vocês e aos demais alunos também agradeço, né? Aqueles que não participaram, passem a participar e pelo menos estão aqui conosco, né? Ouvindo e espero que estejam curiosos para saber o que vem pela frente. Quem não começou a leitura convido-os a ler. Não é um texto curto, mas quando você começa a leitura, a leitura flui bem, porque algumas coisas vão acontecendo que vão gerando em nós, até porque pareceu um pouco com o roteiro de um filme, uma certa curiosidade. Eu tenho certeza que quem leu o capítulo 6 está bastante curioso para saber o que acontece no 7 e o capítulo 7 é muito interessante também. Talvez seja o capítulo mais interessante do livro, tá? Porque alguns encontros vão acontecer ali e vão mudar a perspectiva do livro. Eu li um crítico literário dizendo esses dias que a diferença do Admirável Mundo Novo para as outras distopias, a parte de 1984, que é uma distopia maravilhosa também, é exatamente esse contato do Bernard com essa sociedade chamada de selvagem. Ele vai dizer que não é um livro comum, é um best-seller, é um clássico, porque esse contato do Bernard com esses selvagens vai nos fazer repensar muitas coisas e vai configurar a obra como uma obra de literatura canônica, como uma obra de literatura de fato. Então, os próximos capítulos vão dizer do que o Hunk é feito, o que o autor é feito. Quando a gente terminar o Admirável Mundo Novo, nós temos por obrigação, e aí não vai fazer parte do currículo, não vai fazer parte da letiva, lermos o 1984 do Oral, porque um livro e o outro estão intimamente ligados e eles têm muitas coisas interessantes também. É isso, senhores, vamos terminar aqui. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela ajuda de sempre, Célia, pela força de sempre, O nosso próximo vai ser dia 18, capítulo 7, 8 e 9, porque só tem 18 páginas, são públicos. Se tiver alguém que lê, já pode falar, né, Giovanna? Dia 18 é numa terça? Aí eu vou dar uma olhada, eu estou sem calendário, mas eu vou dar uma olhada. Porque se for sexta, eu não sei se se dá para mudar. Se for sexta, tem que ser numa terça, eu tenho que verificar e eu mando para você, tá? Dia 18 é sexta. Hã? Dia 18 é numa sexta. É, a gente tem que ver. então, eu vou verificar se for de novo, tá? Valeu. Obrigado. Aos demais alunos, né, Célia, quem quiser participar, é só mandar mensagem para a gente no chat, se candidatem, participem, porque a participação de vocês é muito importante, né? Vocês estão lendo e a gente está aprendendo com vocês. Fiquem à vontade, é bastante tranquilo também a leitura, é bastante tranquila a participação, vocês nem ficam nervosos pelo que eu percebi, a tranquilidade da Letícia e da Marília assim, espantosos. então, assim, é isso, senhores, boa tarde a todos, muito obrigado pela participação, a gente se vê, no caso, a Célia vai fazer propaganda que eu sei dar aula dela de amanhã, mas no nosso caso a gente se vê na quinta. Todos que não colocaram o nome no chat, coloca. e não temos uma resposta e eu sei que eu sei que que eu sei que eu sei, e eu sei que